Eu nunca gravei meus ratos. Há muito tempo atrás, quando eles nasceram, eu mostrei foto na internet dos bichinhos. Eles eram muito novinhos. E agora já são ratos adultos. E esse é o Teco. Já está grandão. São ratos mansos. A raça deles é a raça Twister e esse é o Tiki. Que nasceu menorzinho. Até hoje é um pouco menor ainda do que o Teco. Para quem não conhece essa raça, o rato Twister é um rato doméstico, um rato pet. Existe raça maior do que o rato Twister e raças menores ainda, como o hamster, por exemplo. O Twister é um rato que chega a pesar em torno de 400 gramas, mais ou menos. São muito mansos. Adaptam muito bem a residência das pessoas. Não tem nenhum tipo de moléstia. As pessoas ficam pensando que são animais que transmitem doenças. Mas o rato Twister é um rato higiênico, um bom animal para ter em casa, quem gosta de ratos. Eles não são tão pequenos, porque os pequenos, às vezes, em casa, eles se escondem embaixo do sofá, embaixo da geladeira. Você acaba até perdendo os animais. Então, é um bom tamanho para ter o rato Twister, que você enxerga ele onde ele for dentro de casa. Mas o correto é ter um viveiro, uma gaiola. E eles são onívoros, comem de tudo. Tem essa vontade de ser mansinho. O peco é um pouquinho mais pesado. Ele já nasceu mais pesado, maiorzinho da ninhada. Tem uma ninhada que veio de 12 ratos. E esse aqui é de outra ninhada. Tiquim. Inclusive, eu chamei ele de Tiquim, porque ele era Tiquim mesmo. Bem pequenininho. Achei até que ia falecer. Mas sobreviveram. Está aqui. Coisa mais linda. São dois machos. Eu não fiquei com fêmeas, porque eu não tenho interesse em reprodução. Mas, mais para frente, eu pretendo começar uma reprodução. adquirir uma fêmea, porque os filhotes podem ser alimentos para nossos teus, nossos lagartos teus. Por enquanto, eu dou Tenebio para o teus. Mas, conversando com pessoas que criam lagartos teus, criadores comerciais, legalizados. Então, eu pretendo começar a dar filhotes, bons ratos, também para os teus. Então, logo, logo, vou adquirir uma fêmea. Quem tiver uma fêmea, quiser fazer reprodução, entra em contato comigo. É Tiquim. É Tiquim. É Tiquim. Então, aí está, amigos. Um pouquinho de... dos nossos animais. Tiquim e Teco. Tiquim e Teco.